Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Dessa vez, estamos aqui, rapaziada, fazendo aquela MD-10 selvagem no modo competitivo, né? No famoso MM que tinha no CSGO, por exemplo, agora no CS2. Então, rapaziada, como é a primeira partida, provavelmente, com certeza, o nível é prata. Isso, isso, aquilo, fechou, rapaziada? Então, é o seguinte, cara, vamos começar aqui passando algumas dicas, mostrando qual é a diferença de nível no prata, fechou? Não tô esmorfando, então não enchem um saco, fechou, rapaziada? Então, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, pode ajudar o canal a bater 15 mil inscritos. E, rapaziada, quem tiver interesse de evoluir no jogo aí, aprender a jogar o jogo de verdade, cara, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a melhorar, fechou? Rapaziada, e melhora mesmo, o feedback tá sensacional. Então, quem tiver interesse, corre lá no Instagram, me chora com dois pés na porta, o Instagram está aparecendo na tela de vocês aí, pra gente conversar sobre valores e tudo, fechou, família? Tamo junto demais e bora pro vídeo, tropa, naquele pico, inferninha, naquele jeito, naquela crocância toda, fechou? Então, bora, tropa. Vamos jogando cada mapinha aqui, mostrando cada mapa, vamos fazer essa série em cada mapa, naquele jeitão, fechou? Então, bora. Raul de pistol, família, a chance de os caras abrirem meio aqui é muito grande, então vamos abrir e tocar um tiro? Ó, o cara tá correndo muito. Se correr, vai tomar, já falei. Se desrespeitar o tarefa, vai tomar. Os caras abrirem o 2,5, matamos o 2,5. Família, acelera essa B, vai. Era pra ter acelerador, rapaziada, como eu matei dois, acelera A, só que o meu time não tá prestando muita atenção. Então, ele sai no B, olha. Ó, o cara até smokou já. O time smokou, rapaziada, deixa o time ir na frente. E eu vou só marcar a costa aqui, ó, só no contato. O time deu o contato, eu jogo, fechou? Sempre indo e voltando com o boneco, porque o CS2 tá... Você freia, mas tem que frear sambando, entendeu? Beleza, pegamos o cara a costas, porque sempre vem costas, família, na inferno. Sempre vem. Agora, os outros dois caras tá com cachorro em CT, já foram espotados. Opa, acabou o smoke, fica ligeiro. O cara dominou lá, não viu ninguém, olha. E é isso. Guys, os caras sempre adoram vir costas, então tem que ficar ligeiro com isso. Você percebeu que o pessoal, eles tão muito leãozinho nesse jogo. Você vê que deu a cara 2,5, mas acabou morrendo. Por quê? Bateu de frente com o tareba. Naquele jeitão, cheguei empurrando. De novo, opa. A chance de abrir em meio é muito grande, entendeu? Então vamos fazer o quê, rapaziada? Bangzinho meio. Bangzinho meio naquele jeitão, reta, pra punir os caras que tentam avançar, mano. A bang que você faz meio, rapaziada, essa daqui, ó. Você taca reto. Ai, tá aqui. Não saiu direito. Ó, o cara repicou, guys. Ele vai repicar, olha. Por que que ele vai repicar? Porque ele é teimoso, ó. Ele vai repicar, ele vai repicar. Ele quer repicar. Ó, não repica mais não porque eu já matei. Percebi que a C4 tá lá no meio. Fica ligeiro que ele pode repicar a qualquer momento, guys. Matou no tapete, não matou o cara que eu miei. Então, o moleque, ele recuou totalmente. Vamos dominar o Xuxa aqui? O Nip, quer dizer? Vamos dominar. Esportou o cara no tapete. E tem um moleque escondido na p*** do peru, cara. Que isso, gente? Que nível é esse, cara? Que nível é esse de CS? Mateu no meio, matou no tapete. Aí tem outro cara exportado no tapete e tem um cara escondido no peru, mano. Os caras abandonaram a B, mano. Que isso, cara? CS impensável. É, fizeram este tec A. Olha, rapaziada. Olha a reação do camarada. Vou falar uma coisa pra você. Você percebeu que na hora que ele escuta o cara, a primeira reação que ele tem, ao invés de abrir e matar ele, ele tá com uma flecha, entendeu? Tá no Xuxa. Caímos com a Argentina, galera. Ih, tá perdidinho, mano. Tá perdidinho, Zé? Caraca, tá perdidão no caso do peru. E ainda matou! Não! Joga muito! Cê tá doido! Joga demais, Zé! Cê tá doido, Zé! Ele tá, dá pra um, né? Caraca, mano. Todo mundo aqui é ignorante. Desculpa aí, mano. Desculpa. Desculpa. Desculpa por ser inconveniente. Ó, o cara puxou uma AWP, guys. Então, vamos ver se ele vai pegar meio. Vai pegar uma reta meio aqui. Os caras tão picando meio todo round. Ó, exportou lá, cê viu? Os caras não tão dominando banana, rapaziada. Então, se eles não dominam, nós dominamos. Banguei pra poder picar, ó. Piquei naquele daipão. Não tem ninguém. Vamos smocar a CT? Smocar a CT aqui, naquele jeito. O meu próprio time smocou a nossa boca. Aí é complicado. Smocou. Percebi no minimapa que não tem ninguém. Então, vamos chegar somando no meio aqui. Vai que ruxa um doido aqui. Sempre tem um doido. Na vida, rapaziada. Se você acha que você é doido, sempre tem alguém que vai ser mais doido que você. Tá ligeiro aqui, porque o cara pica meio dois palitos. Ó, rapaziada. O moleque dominou o tapete lá. O cara dominou tudo. Tá ligeiro? Porque pode ter cara aqui, ó. Pode ter cara nip, pode ter cara xuxa. O cara dominou o xuxa e não ouviu ninguém. Entendeu? Ó, você vê que o cara adora ficar escondido no peru. Pegamos o cara bomba e naquele jeitão... Ó, expotou outro, tropa. Expotou. Fica ligeiro agora. Já que matou, fica ligeiro com a base, ó. Fica ligeiro aqui. Pega. Abre curto. Não ouviu ninguém. Olha tudo, porque os caras fiam escondido. É patente baixa, guys. Ó, expotou o cara. Só pega a tropa aqui, ó. Só mirar. Mirou, espera o erro, tá ligado? É só esperar o erro, tropa. Não precisa ir buscar o cara, não. Já que escutou ele, ele vai ter que errar, mano. Ai, caraca. Cadê M4? Agora o outro cara, guys, não foi expotado. Onde é que ele vai estar? Banana ou dentro da B atolado. Então ele deve ter usado banana. A chance é grande. Puxou. Olha lá, tá na base, ó. Falei? Tá na base. Vamos antecipar ele pelo MF, que pode vir MF. Vamos sair antecipando tudo. Eu quero buscar esse menor aí, mano. Ele é um... Ele é um... Que vai ser punido. Aí é f***, hein, gente? Aí é f***. Pulei com o boneco sem querer. Ah! O CS2, cara, não tá tendo bobo mais não, cara. O pessoal tudo tem mira. Aí, rapaziada, de novo, ó. Bangzinha meio, porque o moleque tá safado e picando meio em todo round. Esse cara aí, nós temos que punir ele. Nós não podemos deixar ele jogar, não. Aqui, ó. Taca uma reta meio naquele jeitão. Bangou. Picou. Naquele jeito. Olha lá, ó. Ele vai replicar, ele vai replicar. Ele é curioso, ele é curioso, ó. Já esmocou? Tá chocado? Não, tá chocado o Baby Leite. Aqui, ó. O cara não tá errando, rapaziada? Então esquece ele, mano. Esquece ele e fica ligeiro que pode ter o Chad MF. Dessa vez, o meu teammate não tá no tapete. Smokei esse ET aqui pra nós, naquele jeitão. Ó, o time tá tocando o tiro, guys. Fica aqui ligeirinho. Só olhando pro minimapa, tá ligado? Olha o smoke, olha o minimapa, olha tudo. Sabe que tem um cara no tapete, no caixão, quer dizer? Ó, o cara comeu. Comeu. Se ele morrer, nós joga. Ó, expostou um cara à costa, tropa. Olha o cara nas costas lá, ó. Vamos chegar e matar ele? Beleza, ó. Expostou, morreu todo mundo. Sabemos que tem um moleque no bomb aqui em algum lugar. Tá tudo esmocado, mal esmocado. Pegamos o cara e sabemos que tem bomb. Fica ligeiro agora. Ó, só vou parar a mira, rapaziada. Só fica ligeiro, ó. Deixa o time jogar e nós peita. Eu não vou fazer isso pra esses caras não, hein. Afinal, eu acabo fazendo a p*** do Ever. Bora, bora, bora. Não, ó. Tipo assim, ô Verdão. Sai dessa p*** da banana aí, c***. Ei, meu filho, vamos luchar. Para de beitar, sou. Mano, para de olhar costas. Eu posso beitar, cara, porque eu corto. Ah, o pai corta. O pai é cortante. Pô, mas o Verdão tá beitando, cara. O cara é o último do time. Negativaço, filho. Mais negativo que minha conta no Serasa. Beleza, vamos bagar meio de novo aqui, rapaziada. Bangou meio, abriu e deu. Ah, não. Essa é sacanagem, pô. Pô, matar cego é sacanagem, pô. Não. Eu sei que o jogo tá dando mira, mas tanto assim, cego. Que isso, gente? Que jogo é esse, cara? Virou valorante. O cara tá matando pulando, voando. Vou fazer um aequinho seco aqui, ó. Vou fazer um coletão aqui, tá ligado? Um negócio aqui. Nossa, esse cara aqui vai jogar AWP no meu peito. Vou até fazer colete 2 aqui. Não, ele vai jogar muito uma AWP no meu peito. Vou dar um jeito de matar ele, vai. Tô nem aí. Nossa, ele... Ah, não. Isso aí é sacanagem. Isso aí não se faz, não, cara. Isso é uma barbaridade de cretina. Cretina, tá? Fazer uma ganha nesse smokey, né, tropa? Olha lá, olha lá, olha lá. Picou, morreu. Sabem que tem banana, hein, guys? Cale dinheiro. Caraca, gente. Bananinha naquele daipão? Mano, o pessoal tá matando cego, gente. Todo round. Guys, é difícil jogar solo. É difícil. Vou negar não, é difícil. Tô pegando a visão aqui. É descrocante. Ó, tá rolando confusão na base. Vamos lá, vamos pegar esse cara meio aqui, ó. Os caras tão folgadão no meio aqui, mano. Vamos pegar ele? Repica. Repica se você é homem. Cara, eu bloqueei o cara. Ah, C4, velho. Tacotou, tacotou. Tacou meio de tocar tiro. Você chama a sua mãe. Você chama a sua mãe. Chama a dona Cleitinha. Chama a dona Cleitinha lá. Bugou a C4, velho. Vai lá, vai lá. O cara comeu base. Ih, matou o cara, velho. Mechizou o cara. Mechizou o cara, Zé. Mechizou o cara todo, mano. Aquela croca essa de brigadeiro, tá ligado? Rapaziada, ó. Morreu dois caras lá na lata, tá ligado? Vamos... Ih, o cara me molotou, vou, cara. Aí, isso aí é... Isso aí não se faz, não, tá ligado? Malta o do cara espalhoso, velho. Ó, fica ligeiro. O cara pode vir banana, guys. Então vamos ficar aqui, olha. Deixar a mira bem abertinha. Se o cara rushar, é porrada. Bom, o cara não quer vir, guys. Então não vai. Se o cara não vem, nós vai. Fala pra ele. Se você não vier, eu vou. Vamos dar pra essa bagaça aqui, mano. Vamos puxar uma alpe. Porque, na moral, esse moleque do meio aí tá folgado. Eu não tô gostando dele, não, tá? Eu já tô ficando boladão de que suco com ele. Tô ficando de Paris já, hein? De Paris. Num sanduichinho. Só porque eu quero matar... Ah, achei que ele vinha. Guys, vamos lá. O cara bugou minha cara, mano. Você não faz isso, não, Zé. Você é perturbado? Ó, rapaziada. Rushou, então vamos ficar ligeiro, ó. Deixa... Deixa esse... Quer brigar? Vamos brigar. Olha lá, ó. Sabemos que tem um cara aqui, guys. Então, só pegar aí pra parar a mirinha e punir erros, entendeu? Só parar a mirinha e punir erros. Os caras fizeram um rush meio mais torto que o meu olho. Tá de boa. Cara, o cara bangou a minha cara, Zé. Que isso, senhor? Não sabe bangar, não banga. Tô falando, senhor. Patrícia de baixo não sabe tocar tiro, não sabe bangar, não sabe fazer nada. Não dá pra ser feliz. Não dá, mano. Vamos lá de novo, hein. Vamos parar a mirinha aí, meio aqui. Só punir esses deus, cara. Ô, meu Deus do céu, gente. Você tá de sacanagem, irmãozinho. Pegamos... Aqui, ó. Pegamos o cara, rapaziada. Tão dominando banana. Vamos pegar a bananinha aqui, naquele jeitão? Ó, o cara pode rushar a banana, guys. Não rushou, não? Só molotovou? Ó. Faz a molotov esteifando. Pra não tomar. Pegou dois da A. Vamos acelerar? Naquele jeitão, guys? Naquele jeitão? Tem dois caras no tapete ali, ó. Vamos acelerar o A. Fica ligeiro. Como meu time domina mal dominado, pode ter cara no tapete, olha lá, olha. Então vamos chegar agressivando aqui, olha. Olha lá, o cara domina mal dominado. Ele não sabe dominar o Brick Knight. Matou. Olha. Só porrada seca. Vamos plantar aqui, né? Teoricamente não é pra ter ninguém no bombe. Na prática, eu já não sei. Na teoria, é... Na teoria, tudo é perfeito. Na teoria, não é porra grande. Guys, agora os caras podem rushar a banana. Ruxou, mano. Pegamos, naquele jeitão? O cara rushou igual um... Sei lá, mano. Que isso, cara? Agora o outro cara pode estar a banana também, mano. Ou ele tá infiltrado lá, achou, na biblioteca. Matou na biblioteca. Naquele jeitão. Como que vamos, hein, tropa? Bora que bora, hein? Foco no objetivo, quero ver vocês no competitivo. Quem tiver interessado em evoluir no jogo, o cara chama na mentoria lá no Instagram, tá ligado? Tá pensando na tela de vocês aí? Me chama lá pra gente conversar sobre valores e te ajudar a abrir sua mente. E avisando, eu não jogo com a galera, mano. Eu só ensino você os segredos do CS. E eu garanto que você não sabe. E se soubesse, não estaria ouro. Ou prata. Ô, essa bug aí não cega não, Zé Ruela. Já falei. Vamo aqui, rapaziada. Domina a banana aqui. Cravou aqui, gente. Espero os caras errar. Não errou? Então, vamo eu forçar o erro. Se ele não erra, eu forço. Ó, o cara negociou. Tá rushando meio lá, guys. Vamo chegar só, mano. Já matou todo mundo. Boa. Aí, ó. Sabemos que tem um cara aqui, guys. Ele vai querer rushar uma hora. Deixar bem aberto, porque o cara adora sair correndo. Olha lá, olha. Deixar bem aberto mesmo. Ele é desesperado. Ele é desesperado. Cara, que p*** é essa, mano. Por que o cara só tá correndo? Que jogo é esse, cara? Tá todo mundo correndo nesse jogo? Olha lá, tropa. Agora o respalto tá favorável, hein, mano. Vamo pegar esse cara no meio aqui? Vamo pegar esses Ruelos no meio? Para de bangar essa bang. Essa bang não cega. Ó. Cravou aqui, guys. Espera, rush. Espera o erro do cara. Ó, o moleque tá quase se ferrando com a C4 ali, mano. Olha, matou. O cara matou o próprio amigo. Que isso, gente? Todo o seu time, mano. Que isso, gente? Tá entendendo? Olha isso, gente. Caralho. Caralho, cara. Que isso? Vou botar seus peitos mesmo, hein. Gente, que que é isso, gente? Fica ligeiro aqui. Vai ter um cara nesse smoke. Se tiver, eu vou ficar bolado, velho. Bolado de canguru. Vai, meu filho. Fez a smoke logo. Ah, eu não sei da gente que eu tomei, não. E CS é esse. É uma humildade mesmo. Caixão. Ganhou. O cara tá abrindo o pixel pulando. E tá matando. Que jogo é esse, gente? Que jogo é esse? Oxi. Oxi. Tiltou. Tiltou, gente. Ó, pegou esse cara no file aqui. Fica ligeiro que pode ter cara no cimento, guys. Então, ó. Fica ligeiro, ó. Dá o clean em tudo, ó. Olha tudo. Abre o CT. Rasgou. Ó, sabe aí que o cara bombe. Então, vamos smokar o CT? Deixa o cara aí na frente, vai. Ele vai na frente e a gente pega. Vai, deita ele, guys. Que isso, gente? Ele literalmente se escondeu lá no Nilba. Ele viu o pagode. Pagode rolando e falou, não, eu sou roqueiro. Tchau. Que isso, gente? Calma. Gente do céu, só tem maluco nesse jogo. Só tá rolando confusão aqui, gente. Vamos abrir esse meio aqui? Ó, não viu ninguém, rapaziada? Tem MF pra c... então. Isso é muita... é injustiça, cara. Isso é injustiça, cara. Tá abrindo o último, cara. Ó, eu vou... Recuar tudo aqui, porque a chance do menor tá aqui, guys. Ó, tá... tapete. Ai, caliguinho! Tem o tarim, rapazô! Bota firme na galera! Au, 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 au! Au! Bota firme com o tarum é bom demais, com 2 de vida, botando firme no CS2. Esquece, papai. E não dá 100, não! Se der 100 em mim, vai tomar porrada! Vai lá, 21 barra 6. Nós botou firme agora. Vamos botar mais firme ainda, ó. Abda aqui, rapaziada. Ó, 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 ó. Ai! Meio tudo. Guys, ó. Agressiva. Já explotou os caras, os caras tá de lado aqui, olha. Agressiva, tropa. Ai, caliquita! Último cara não sendo editar, rapaziada. Então pode estar no MF, ó. Tá no MF aqui, olha. Vamos chegar somando aqui, ó. E pega com dois pés na porta, tá ligado? Por que que o DCT é tão gostoso? Porque a galera fica perdidinha de que suco, meu filho. É só ruxando e dando. Bora, tropa. Vamos abrir meio de novo, guys. Como já tá tudo mal encaminhado, né, mano? Então, vamos chegar aqui. Ó, exportamos os caras. Pula o MF aqui, não viu ninguém? Abda. Ó. Vem cá, só ruxa, guys. Só ruxa. Seja leão. Faz uma gaia aqui, olha. Ó, tem cara banana, tá ligado? Tem cara banana. Então vamos abrir e vamos matar. O que é isso, gente? O que é isso, gente? O cara jogou no título na minha cara. Ou você carrega muito, ou você não ganha as partidas no CS2. Guys, você percebeu que os moleques, eles costumam até perder muito round no tempo. Eles não jogam o jogo mesmo. Eles demoram muito. Ih, agora foi. É, estou bem perdido. Eu percebi que tem muita gente nova no CS2, guys. Muita gente nova. Por isso que o jogo está... Nem no prato do CSGO era tão perdido. Ih, dois a menos, guys. Refuso não. Está perdido. Está perdido então de que suco, Zé. Galera, eu sei que tem muito cara parado no MF, tá ligado? Então vamos puxar uma op para fazer aquele devicezinho de cria. Naquele naipão. Para chegar chegando com dois pés na porta, meu filho. Naquele pique. Vamos esperar bastante, família, para poder abrir e matar, fechou? Espera bastante, ó. Pô, meu Deus do céu, até. Espera bastante. Agora abre. Tem um cara parado no rato. É paciente, é paciente, é paciente. É sério, velho. É sério. Matamos o cara, rapaziada. Adianta, olha. Vamos adiantar, porque ele vai achar que nós vamos voltar, tá ligado? Aí nós adianta a base toda aqui e pega pelas costas. Naquele jeitão, ó. Pode ter cara aqui, rapaziada. Fica ligeiro. Ó, tem um moleque no rato. O cara do rato quer jogar, não. Mas vamos ficar ligeiro, pode ter cara aqui na base, galera. É bem ligeiro, ó. Vamos pegar pelas costas aqui, naquele pique, naquela crocança. Vai bem calminho. Bem calminho. Bem elegante. Aí é f***, mano. Vai lá. Vai lá. Fala seu lurk lá, ô, seu c***. Joga com o seu time, moleque. Tem pegado um kit, né, mano? Quase que corri risco de perder ainda. Mas tá de boa, tá de boa. Ninguém mandou jogar sozinho. Jogou sozinho, mereceu a derrota. Seu c***. É, guys, tá? Tá complicado aqui, mano. O time não tá fortalecendo. Só troll, cara. Só tem troll. Trollzinho. Poucozinho. Vamos chegar aqui, rapaziada. Ó, moleque vai tocar atirando esse meio aí. Moloto, eu vou. Um, dois, três. E toma. Beleza, tropa. Pode ter caído no tapete aqui, ó. Fica ligeiro, ó. Ó, vários B. Pegamos o cara a campo. Vacilou no pudim, Zé. Vacilou no pudim e morreu. C4 aqui, naquele naifão. Agora esquece tudo. Pode ter caído aqui ainda, rapaziada. Fica ligeiro, ó. Pode ter caído em qualquer lugar aqui. Entendeu? O cara morreu com a C4 aqui. O outro morreu. O campo, ó lá, no meio. Expontou no minimapa, naquele pique. E ganhamos a partida daquele jeitão, família. É isso. 31 barra 8. Mas na gameplay tá bem de prata mesmo, família. Tá bem de prata. Então é isso, cara. O mapa do inferno, aquele jeitão. Deixa o like do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 15k de inscrito. Fechou, família? E quem tiver interesse na mentoria, me chama no Instagram lá com dois pés na porta pra gente se chegar somando com dois pés na porta e você ficar bom no jogo. Fechou, família? Tamo junto de mais e é nóis, tropa.